Oi, eu sou o Luan e hoje eu tô aqui pra poder trazer pra vocês uma recomendação do melhor filme de mistério que eu já vi. Cara, realmente a narrativa dele, o jeito que é contado é muito maneiro mesmo e flui legal. Então bora deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais pra você saber qual filme que eu tô falando. A primeira coisa que você tem que saber é que esse filme é protagonizado pelo Daniel Craig, aquele lá do filme 007. Ele não fica com aquele jeitão de 007, não, você sente ele muito mais à vontade e também bem humorado. O ator consegue explorar bem o jeito bobo do personagem com aquele mistério ali e também ele se faz de tonto, mas ele não é na verdade. E depois a gente vai conhecendo e sabendo mais essa profundidade do personagem dele. E fora que também a direção, ela movimenta a câmera pra lá e pra cá, então não fica aquela coisa parada. Vem um personagem com um diálogo incrível e vem outro com outro diálogo. São trocas inteligentes de diálogos, não é algo chato, não é algo enjoativo e que vai fazer você querer desligar já, assim. Pelo menos não pra mim, né? Porque tem pessoas que não curtem muito um filme que fica muito em apenas um cenário. Eu, se conseguir ali explorar e usar aquele cenário bem, eu acabo gostando. E é por isso que gostei tanto do filme Entre Facas e Segredos. Eles fazem com que você pense que não teve assassinato nenhum. Ele desarma a gente porque ele acaba entregando algo que é de suma importância nesse quebra-cabeça. Realmente a gente fica esperando para que cada coisa comece a acontecer. A gente fica acompanhando com os olhos vidrados. Impressionante mesmo o que eles conseguem fazer usando elementos tão, assim, cotidianos, conversando até de coisas simples. Mas a direção consegue dar um ar, assim, completamente chamativo e elegante. Os atores também, é claro, são muito bons. Eles todos, a câmera fica estática também ali parada. Tem até um jogo com a luz no cenário, mas só que o rosto do Daniel Craig ali escuro. Isso dá um ar, assim, muito top. E ele lá com o charuto e... Nossa, ficou realmente muito incrível esse plano que eles fizeram com ele no escuro ali na sombra. Eu acredito que por todas essas atenções que fez com que Entre Facas e Segredos até recebesse essa indicação de melhor roteiro. Se eu não me engano, o filme foi indicado para melhor roteiro original. Mas se eu tiver errado, me corrija aí embaixo nos comentários. Comenta o que você pensa sobre esse filme. Se você assistiu Entre Facas e Segredos, o ano passado, que é um filme de 2019. Até que é bem recente, mas já passou-se alguns meses aí. Bom, esse é o vídeo de recomendação. Então é isso. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho das notificações e deixa aquele like aí de baixo pra gente. Não esquece de apertar na opção todas no sininho, porque o YouTube tá uma maravilha. Até mais e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!